O Câmara Informa hoje vai falar sobre como atua e como funciona o tiro de guerra aqui na cidade. Quem está aqui com a gente é o chefe de instrução Marco Antônio Ferreira da Silva e também o instrutor Gilberto Gomes de Miranda. Marco, você pode começar explicando como que funciona o serviço militar obrigatório aqui em Botucatu? Sim, os jovens, como previsto em legislação, eles têm que prestar o serviço militar obrigatório. No nosso caso específico aqui de Botucatu, são 100 atiradores que são incorporados todo ano. Então é feita uma pré-seleção no ano anterior ao que o jovem tem que servir e logo em seguida uma seleção complementar no ano que ele irá servir. E são definidos esses 100 atiradores para o ano, duas turmas de 50 atiradores. E no que consiste as atividades? Como que é a instrução por qual esses jovens passam durante o ano que eles estão aqui no tiro de guerra? Bem, as instruções aqui, obviamente como unidade militar, o UTG tem que exercer a formação militar. Mas aqui, de forma diferenciada das outras unidades do Exército, tem uma vertente voltada para a formação civil e cidadã. Então nós temos muitas instruções, como as de hoje, que é da Polícia Rodoviária Federal, numa conscientização para o trânsito. Então temos várias instruções, como a parte de saúde, que contamos com médicos, dentistas, que também vêm aplicar essas instruções aqui, ministrar essas instruções aqui no tiro de guerra. E nós, eu como o chefe de instrução e o instrutor, o sargento Gilberto, a gente ministra instruções da parte militar. E, instrutor Gilberto, agora você poderia falar um pouco, porque outra coisa que o tiro de guerra faz são algumas ações sociais no município. O que é feito, por exemplo, ano passado, o que foi feito? É positivo. Como foi falado anteriormente, aqui é uma escola de cidadania e civismo. Então nada melhor do que eles conhecerem e tornarem o cidadão consciente da dificuldade local. Então ano passado foi feita a campanha do agasalho, que já é tradicional aqui no tiro de guerra e na cidade. Iniciou-se, para a volta da década de 60, pelo tiro de guerra e foi abraçado pela cidade. E fizemos também a campanha do remédio, junto com o Mário, do Banco de Remédios. Fizemos a campanha do leite e fizemos a campanha do brinquedo no Dia das Crianças, na qual demos brinquedo para torno de 500 a 600 crianças durante o ano, inclusive no Natal. E nada melhor do que o atirador, ele ver o que ele pode ajudar na sociedade, porque após ele se formar, ele vai ser uma continuidade dessa atividade que foi feita durante o ano todo. E como que vocês veem a importância desse ano que esses jovens passam aqui no tiro de guerra, não só no nível pessoal para cada um, mas também no nível cívico e para o próprio exército? Bem, a gente pode verificar na sociedade atual uma grande perda de valores, principalmente por parte dos jovens. O tiro de guerra, ele busca restaurar e auxiliar como uma ferramenta nessa volta desses valores. Coisas simples que hoje não vemos, agradecer, pedir por favor, até coisas mais complexas, como entender os direitos e os deveres. Então o tiro de guerra como ferramenta em prol do município, de volta desses valores, é de grande importância. E para terminar, se vocês quiserem deixar para o pessoal que quer acompanhar as notícias do tiro de guerra, tem algum site, algum Facebook, algum contato que eles podem acompanhar isso? Sim, nós temos o nosso telefone funcional aqui, que é 3882-0277. E recém criamos um site experimental, mas onde já constam bastante notícias, inclusive as desse ano. que é tg02-048-botucatu.blogspot.com.br. Tudo junto. Muito obrigada pelas informações. Carolina Vieira para o Câmara Informa. Tiro de guerra, fora de forma! Tiro de guerra! Má! Brasil! 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 Baila para o Câmara Informa! Brasil! Brasil! Brasil!